Gente, hoje eu quero conversar um assunto muito sério com vocês. O Ozenpik está em falta nas farmácias. O Ozenpik é uma medicação chamada o semaglutida, que é um análogo do GFP1, indicado para o tratamento do diabetes. Eu tenho vários pacientes aqui no consultório utilizando e eles já estão começando a sentir dificuldade de encontrar nas farmácias. Por que isso? Por que, como foi muito divulgado, como eu tenho aqui também alguns vídeos e algumas notícias falando sobre o uso desse tipo de medicação para emagrecer, que deveria ser usado com indicação médica e com acompanhamento médico. A gente geralmente indica uma medicação como essa, como auxiliar na perda de peso, em pacientes que estão obesos ou que têm sobrepeso, mas têm o que a gente chama de doenças associadas, como a pressão alta, como o pré-diabetes, o próprio diabetes, colesterol alto, pessoas que têm aumento de risco cardiovascular ou que têm gordura no fígado. Então, essas medicações devem ser utilizadas com uma indicação precisa, né? Lembrando que o Ozempic, para o tratamento da obesidade, sem o paciente ser diabético ou pré-diabético, é uma indicação fora de bula, né? E como são medicações que podem ser compradas na farmácia sem nenhum tipo de receita, de prescrição, acaba que muita gente por aí está usando sem ter necessidade, enquanto que existem pacientes que estão realmente precisando e o remédio já está faltando. Então, esse é o meu alerta para vocês, né? Para que você procure orientação médica, até para saber se é o seu caso ou não de utilizar um remédio como esse. Existem outras opções, né? Na verdade, o que faz a gente perder peso é a mudança de estilo de vida, é a melhoria da alimentação, é a gente perceber quais são os nossos erros alimentares, é a gente perceber aonde que a gente precisa modificar algo que não está legal, como, por exemplo, às vezes uma inatividade física, então pessoas às vezes sedentárias ou com hábitos alimentares ruins. Não tem que colocar só no remédio, né? Vou dizer assim, o milagre que a gente sempre está buscando para perder peso, tá? Agora, se você realmente precisa de ajuda por ter doenças ou por ser obeso de longa data, aí sim, você tem que realmente conversar com o teu médico sobre essa indicação e agora eu estou tendo que conversar com ele sobre o que fazer se o Ozempic estiver faltando. A gente está tendo que substituir a medicação, tá? Então, esse é o meu alerta para vocês de hoje. Música 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 Legenda Adriana Zanotto